A aprovação do regime de urgência do PL 1904, que coloca um teto de 22 semanas na interrupção de qualquer gestação em que houver viabilidade fetal, colocou mais uma vez o governo Lula em cheque. O objetivo da proposição é equiparar a punição para o aborto após esse período à pena prevista em caso de homicídio simples. A Câmara dos Deputados aprovou em menos de 30 segundos a urgência para um projeto de lei que equipara o aborto realizado depois de 22 semanas de gestação, incluindo em casos de estupro ao crime de homicídio, com uma pena que pode chegar a 20 anos. Com isso, o assunto pode agora ser votado diretamente pelo plenário, sem precisar passar por nenhuma discussão em comissões temáticas, que poderiam contar com a contribuição de especialistas no debate, por exemplo. Apesar das manifestações de repúdio por parte da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e do Direitos Humanos, Silvio Almeida, o governo Lula lavou as mãos na discussão do projeto. Antes da votação, o líder do governo na Câmara, José Guimarães, afirmou que a questão não é matéria de interesse do governo. Olha, e diante desse cenário de consecutivas derrotas do governo e pautas importantes no Congresso, deputados do PT reclamaram da postura do líder do governo na Câmara, José Guimarães. Durante uma reunião interna do PT, Guimarães disse que projeto do aborto não é problema do governo e minimizou a derrota sobre a medida provisória do PIS-COFINS. 68 deputados de sua bancada chancelaram a posição da ala conservadora na questão que dificulta o aborto em mulheres. O objetivo dessa orientação do governo era evitar ainda mais desgastes com o Congresso Nacional. Fora isso, há também um temor da reação do público evangélico, de quem Lula gostaria de se reaproximar. O povo evangélico é muito grande nesse país e não é um povo, sabe, menos inteligente que o povo de outra religião. Pelo contrário, eles são espertos. E assim, eu acho que os evangélicos têm uma importância muito grande, sabe, não a pena na religião, mas também no cuidado da família. Essa posição do governo tem gerado críticas de militantes de esquerda sobre o silêncio sepulcral de Lula em relação ao tema. Só para lembrar, o próprio presidente já se declarou contra a legalização do aborto, que para ele deve ocorrer em casos específicos. A única coisa que eu deixei de falar na fala que eu disse é que eu sou contra o aborto. Eu tenho cinco filhos, oito netos e uma bisneta. Eu sou contra o aborto. O que eu disse é o seguinte, é que é preciso transformar essa questão do aborto em uma questão de saúde pública. Ou seja, que as pessoas pobres que forem vítimas de um aborto, elas têm que ter, sabe, condições de se tratar na rede pública de saúde. Mas essa não é a primeira vez que o governo tem que se render ao Congresso na pauta dos costumes. No mesmo dia, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC das Drogas, e o governo se absteve mais uma vez de orientar sua base. O projeto já tinha sido aprovado no Senado Federal e criminaliza o porte e a posse de qualquer quantidade de droga e estabelece apenas medidas educativas a quem consumir o entorpecente. Agora, então, tendo essa aprovação da PEC das Drogas, a proposta de emenda foi aprovada, então, por 47 votos favoráveis e 17 contrários. Agora, a PEC será analisada em comissão especial da Casa, que ainda deve ser instalada. E mais uma vez, o silêncio do governo para não criar desgaste com o Parlamento foi posto em prática. Durante a votação, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, disse ser provável que o presidente Lula não vete a proposta. É importante um esclarecimento. Uma emenda constitucional vai diretamente à promulgação, sem ser sancionado pelo chefe do Executivo. Em um minuto, vamos falar sobre a repercussão das posições do governo na esquerda e analisar o tema com o coordenador de política do Estadão em São Paulo, Ricardo Correia. A partir do dia 19, tem uma importante novidade por aqui. O Estadão Notícias encerra uma era de informação nas suas manhãs, para dar lugar a outra grande atração. Vem aí o podcast Estadão Analisa com Carlos Andreasa. Opa, tudo bem? Vou estar com você aqui para uma conversa franca. Em cada edição, analiso temas do momento a partir do discurso de figuras centrais da política e da economia brasileira. Bora comigo? O Estadão Analisa estreia a 19 de junho, ao vivo, no YouTube, às 7 da manhã e depois, claro, em todas as plataformas de áudio. Conto com você. Sem qualquer esforço do governo, outras pautas, que estão longe do espectro progressista, também tiveram sucesso no Congresso. Os parlamentares derrubaram o veto parcial de Lula à Lei das Saidinhas, que autoriza a saída de detentos dos presídios para o convívio familiar. Derrota dupla para o Palácio do Planalto. O Congresso derrubou nesta terça-feira o veto do presidente Lula ao projeto das saídas temporárias de presos. Na mesma sessão, os parlamentares mantiveram a decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro de barrar a criminalização de notícias falsas. O governo tem reconhecido que não tem base para conseguir vitórias na chamada pauta de costumes defendida pelo bolsonarismo. A avaliação foi feita pelo próprio Lula em reunião com auxiliares que cuidam da articulação política. Mas o chefe do executivo se mostrou satisfeito das pautas econômicas estarem vingando no parlamento. Depois do encontro, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, detalhou que o foco principal do governo será nas pautas econômicas e na reforma tributária. O problema é que agora o governo enfrenta a resistência de sua própria militância, insatisfeita com a atuação de Lula nestes casos. Por causa disso, em seu retorno ao Brasil, nesta segunda-feira, Lula deve tentar negociar uma ampliação no prazo para se discutir a questão do aborto. Em entrevista ao Broadcast, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o governo não apoiará qualquer mudança na legislação atual em relação à temática do aborto. Não contem com o governo para mudar a legislação atual sobre esse tema, muito menos para um projeto que estabelece que a pena para a mulher estuprada é o dobro da pena para o estuprador. Não contem com o governo para aprovar. Com o coordenador de política do Estadão em São Paulo, Ricardo Correia. Olá, Ricardo. Tudo bem? Olá, Emanuel. Tudo bem? Prazer sempre falar contigo e com todos os ouvintes. Ricardo, chama atenção nesse processo da aprovação do regime de urgência para o projeto da lei anti-aborto, de como o governo jogou a toalha, mal orientou sua bancada ali na hora do voto. Claro que, entre as razões, pode ser dito que é o fato do governo não ter uma base sólida no Congresso, e não tem de fato. Porém, tem o simbolismo de não brigar por um tema que é muito caro à esquerda. Claro que, tardiamente, alguns agora estão aparecendo para apagar o incêndio. Mas queria começar te perguntando, Ricardo, até que ponto esse pragmatismo pode custar caro para o Lula e para o governo Lula? O governo enfrenta uma dificuldade grande, que é decidir qual derrota é menos problemática. Ele tinha o seguinte dilema nessa história, que era, eu entro, questiono, agrado a minha base e saio como grande derrotado? Ou eu finjo que não é comigo para a derrota não ser tanto minha, ainda que a minha base fique indignada? E é isso que o governo sofre num momento como esse. Então, ele sofre com esse incômodo da base, que é forte, e se ele não existisse, não teriam, alguns dias depois da votação, vindo a público, a Janja, a primeira-dama que era muito cobrada, e o ministro da articulação política, que era muito cobrado para se manifestar? Eu acho que isso mostra o quão grande é esse incômodo e quão problemático é isso. Ao mesmo tempo, ele dribla, vamos dizer assim, essa situação de ter sido apontado como grande derrotado, como se deu na história da saidinha. O governo sabia que ia perder, resolveu comprar aquela briga a si mesmo. marcar posição para o seu público, e aí acabou sendo derrotado, sendo colocado como grande derrotado. Então, dessa vez, o governo optou por um caminho diferente. É difícil saber qual é o caminho mais certo, mas o fato é que mostra que o governo não tem força suficiente para fazer valer as suas vontades no parlamento. Nesse caso específico desse regime de urgência que foi aprovado, que tem de fundo um mérito, é um projeto muito complexo, que merecia uma discussão maior e mais ampla da sociedade. Mas, entra no cálculo, Ricardo, o medo de desagradar o eleitorado evangélico? Você entende que isso tem um peso também? Eu acho que sim, eu acho que tem um peso também. Mas eu acho que quando a gente vê essas reações tardias do governo, também mostra que talvez eles superestimaram esse tamanho da insatisfação, e agora quando descobriram que a sociedade meio que se mobilizou contra o projeto, a enquete lá na Câmara tem 97% de pessoas rejeitando, as pesquisas de opiniões que foram resgatadas mostram que, na verdade, embora as pessoas, a maioria da população brasileira rejeite uma legislação mais liberalizante nesse sentido, ela também não quer endurecer as penas, ela não acha justo que a mulher seja presa por fazer aborto, embora a maioria seja contrária à realização do aborto. Eu acho que isso mostra um pouco que o governo superestimou essa reação e agora percebendo que a história pode mudar e que o resultado da votação na Câmara pode ser diferente no mérito. O Lira já disse, por exemplo, que vai colocar uma mulher de centro para analisar e que a proposta será modificada, então o governo sai da toca porque agora não vai ser uma derrota se ele for aprovado de um jeito diferente, vai dizer, olha, podia ser muito pior depois que o governo entrou na história, a situação mudou um pouco. E também acho que faz diferença para o governo saber o que o Senado acha da história, né? Quando o Rodrigo Pacheco deixa claro que no Senado não vai ser assim, que no Senado vai passar por comissões, que no Senado não vai ter urgência e que ele próprio diz que ele considera completamente diferente um aborto de um homicídio, acho que o governo entendeu que não é um caso perdido. E não sendo um caso perdido, não há problemas de ele se manifestar, ainda que com as devidas cautelas, justamente pelo que você disse, pelo público evangélico. Se a gente lê a frase da Janja, a maneira com que ela trata o assunto, a gente vai ver que ela tem muita cautela para falar do negócio, né? Fala mais criticando a falta de debates, mas sem ter uma posição muito incisiva, dizendo precisamos discutir ao contrário, é tornar a lei com mais abertura para que a mulher possa ter o direito de decidir, ou algo do tipo, né? É um discurso bem menos à esquerda do que gostaria, certamente, na base do presidente, né? O governo tem tido um pouco mais de sucesso na pauta econômica, mas também já acumula alguns revezes, e o presidente Lula mal completou o segundo ano de mandato. Há um risco dessa dinâmica com o Congresso se esgarçar mais daqui até o fim do governo, nessa dinâmica da chantagem, Ricardo? Sim, acho que há risco, há problemas pela frente, né? E eles vão vir em etapas, né? Mas eu acho que tem uma situação determinante no meio desse caminho aí, que é a eleição do próximo comando da Câmara, mas só para a gente fazer esse caminho todo até o final do mandato, né? Num primeiro momento, a gente tende a ter uma situação de mais tensão entre governo e a oposição no Congresso, e a oposição com o centro majoritário, porque temos um ano de eleição municipal, muita gente ali é candidato a alguma coisa, ou apoia prefeitos aqui e acolá, então isso tende a fazer os ânimos ficarem mais exaltados, se não por acaso esse ano está mais exaltado que ano passado. Depois a gente deve ter de novo um período mais calmo no ano que vem, mas se houver um presidente da Câmara apoiado e que apoie o governo, né? E aí o governo enfrenta esse grande problema, porque uma das coisas que gera toda essa ação pró-oposição nesse momento é justamente o fato de que o Lira está buscando o apoio do PL, do Republicanos, de alguns partidos da oposição, né? E aí ele coloca para votar aquelas coisas que a oposição quer para que ele consiga esse apoio, mas ao mesmo tempo ele negocia com o Lula. Então se o Lula conseguir costurar o candidato do Lira ser alguém que tope, né? Receber o apoio em troca de amaciar um pouco a situação para o governo, ótimo. Se o governo tentar arriscar uma coisa diferente e perder, ou se ele não conseguir convencer o Lira a colocar um candidato que seja mais próximo dele, aí ele vai ter um 2025 também problemático. E aí o 2026 nem se fala, né? Alguns desses partidos, por exemplo, que estão com o governo, tem candidatos depois nas eleições. Veja o caso do União Brasil, se diz governo, mas tem o Ronaldo Caiado. O Republicanos tem gente no governo, mas tem o Tarcísio como candidato. O PSD precisa ver para que lado vai, há uma indicação de que pode vir a ter o Ratinho Júnior como candidato, ou se o Tarcísio for candidato, eventualmente pode estar com o Tarcísio, considerando que o Kassab é secretário dele, né? Então a tendência é a situação piorar, a não ser que o governo consiga recuperar muita popularidade. O único antídoto para um Congresso hostil é um presidente bem avaliado. Um presidente bem avaliado, o Congresso não arrisca contrariá-lo, né? Porque a maioria da população o apoia. E não é o caso do Lula nesse momento. Mas pode vir a ser, pode ser que os resultados do governo comecem a aparecer um pouco mais adiante e aí o cenário mudaria, né? E pode ter passado um pouco despercebido, mas foi importante também nessa última semana e tem relação com a pauta de costumes, mas o governo também perdeu e não orientou a bancada em relação à PEC das drogas, né? Passou ali na CCJ. Nesse caso, há uma espécie de tabelinha com o Supremo Tribunal Federal, com a esperança que o Supremo reverta o jogo, o caminho da judicialização, ainda que isso leve a colocar novamente em confronto o Congresso e o Supremo, Ricardo? Acho que sim. Acho que o governo, inclusive, pensa sempre nisso, né? E é o que o Supremo não gostaria, né? O Supremo não quer esse tipo de embate em que ele tem que decidir de novo, que o Congresso já decidiu. Mas provavelmente é o que vai acontecer, porque está em discussão lá no Supremo também, ao mesmo tempo. E, neste caso, é pior para o governo, porque já passou no Senado, já começou uma discussão no Senado que leva a crer que o tema vai passar e nós vamos chegar nesse momento, diferentemente da questão do aborto, que pode ser que fique pelo caminho, como já ficou em outras ocasiões. No caso da PEC das drogas, parece muito mais claro que isso vai ter um desfecho negativo para o governo. E aí, talvez, o governo opte. E aí é um cálculo pragmático mesmo de não vamos criar problemas nesses assuntos comportamentais que não mexem com a vida do governo, porque para o governo pouco importa, faz muita diferença. Para a base dele, sim, mas para ele, não. E vamos tentar provar o que nos salva, o que nos impede de quebrar e, eventualmente, o governo cair, que é a pauta econômica. Que também não está fácil, está bastante difícil, mas se você tiver que escolher, eu mesmo já faço essa análise há algum tempo. Se o governo tiver que escolher, com o Congresso de direita, ele tem que conseguir aprovar a pauta econômica. Se lá na frente, num segundo mandato, se ele tiver e se ele conseguir eleger uma base mais à esquerda, ele pode discutir outras coisas. Mas, nesse momento, ele está muito restrito a situações em que ele pode achar um consenso com o parlamento. E ele, se ele tiver que gastar emendas, se ele tiver que gastar cargo, se ele tiver que gastar saliva e articulação, ele deveria gastar, do ponto de vista pragmático apenas, e não ideológico, não eleitoral, nem nada do tipo, pragmático apenas pensar na situação econômica e naquilo que salva o governo de uma quebra. E só para a gente fechar, Ricardo, pegando esse episódio do regime de urgência em relação ao projeto de lei anti-aborto, isso é mais um sinal de como a pauta de costumes virou uma propriedade da direita e o que dá coesão à direita e que possibilita ela estar no debate público de maneira muito contundente, que a esquerda não consegue reagir a isso, Ricardo? É, sem dúvida nenhuma, né? A direita pega alguns temas que são majoritários para ela na sociedade e que são muito caros ao público que vota em Bolsonaro e quer levar isso para o debate, porque o debate econômico interessa muito mais a quem está no governo, que é quem tem as ferramentas para mudar isso, né? Você vai ter um debate sobre problemas sociais e econômicos do Brasil, quem está no governo pode lançar um programa social, alguma coisa e conseguir enfrentar isso. E a esquerda não consegue enfrentar essa pauta de costumes, né? Não tem conseguido, não é só no parlamento, é no debate social, legal. Embora, neste caso específico, me parece que a direita foi surpreendida, né? Com a reação da sociedade, os próprios termos que estão sendo utilizados quanto a esse projeto, né? Quando ele é chamado de PL do estupro em benefício, né? De quem estupra, eu acho que a aprovação fica mais difícil, a situação fica pior para a direita e eu acho que eles sentiram um pouco o golpe, né? Mas, de fato, a direita quer sempre levar para esse debate, é essa direita específica, bolsonarista, que é majoritária hoje no Brasil. Tem uma direita que não leva para esse lado e essa foi meio que varrida nos últimos anos aí do debate. Então, o bolsonarismo mantém o debate nesse termo e o governo tem dificuldade de lidar com isso, né? Muito bem, ouvimos aqui a análise de Ricardo Corrêa, coordenador de política do Estadão em São Paulo. Obrigado mais uma vez pelo papo, Ricardo. Um grande abraço para você. Valeu, um abraço para você. Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje, 17 de junho de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail podcast arroba estadão ponto com. Um abraço para você e até mais.